Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O historiador Marco Antônio Vila, professor da Universidade Federal de São Carlos, é nosso convidado de hoje e vai falar sobre as perspectivas de futuro que antevê para o Brasil. E o professor, nos últimos artigos que tem escrito, não parece otimista quando pensa num futuro próximo. Obrigada, professor, por estar aqui. Mas, professor, um artigo que o senhor escreveu recentemente, o senhor fala do Brasil, uma república em frangalhos, uma república destroçada, uma sociedade amorfa, com políticos vorazes e por aí vai. Não sobra ninguém? Sobra muito pouca gente, Maria Lídia, infelizmente. Eu acho que nós vemos um momento muito ruim do Brasil, com uma elite política que não se renovou, parte dela arcaica, que não se adapta ao século XXI, as necessidades que o país tem. E isso em todas as esferas. Isso tanto na esfera municipal, estadual, federal e nos três poderes. No legislativo, no executivo e principalmente no judiciário, que eu acho dos três poderes da república o pior. Agora, quando o senhor fala assim, eu até peço desculpas por insistir, mas eu acho que o senhor, de alguma forma, generaliza. E isso incomoda, né? Até em termos de esperança de futuro, as crianças do Brasil, os jovens, né? Num país em que sobra pouca gente, em todas as instituições, em todos os poderes. Isso não está sendo muito duro, professor? Não, eu acho que eu estou sendo realista. Eu acho que muitas vezes no Brasil nós temos uma visão um pouco poliana, sempre tentando dourar a pílula, igual naquelas novelas que acabam sempre com o final feliz e tal. Eu acho que a gente tem de apresentar a realidade e mostrar como ela é. Mostrar que é possível mudá-la, mas é possível mudá-la desde que nós identificamos os reais problemas que o país tem. Então eu, por exemplo, nas minhas aulas, nos contatos com estudantes, ou através da internet, das pessoas que escrevem e tal, eu sinto, por exemplo, que os jovens querem participar da política e não encontram espaço para tal. Então eu acho que a gente tem de apontar os defeitos, mas mostrar que é possível mudar. Agora só muda na política, fora da política a gente não muda o Brasil. Bom, o senhor fala muda na política, mas ao mesmo tempo, recentemente o senhor chamou atenção para um certo enfado da população com as eleições, que é a hora do voto, a hora da mudança. O que explica esse enfado? Olha, 2010 acho que deixou um exemplo para a gente. Primeiro, o debate televisivo da forma como foi em 2010 não serve para absolutamente nada. O debate tendo a ser, no máximo, entre dois candidatos e efetivamente exigir que os debatedores efetivamente apresentem seus programas. Acho que o 2010 foi um exemplo. O debate daquele jeito não serve mais e foi uma eleição absolutamente despolitizada. Uma das ideias, infelizmente, elas não tiveram presente. Então eu acho que há um enfado que o eleitor se sente insatisfeito. Ele quer que sejam discutidos os grandes problemas nacionais. E não que os marqueteiros é que determinam o que os candidatos vão falar. Candato de plástico ninguém aguenta mais. A gente quer candidato humano, que vive os problemas, sabe identificá-los e apresenta propostas execuíveis. O senhor lançou recentemente o livro A História das Constituições Brasileiras, 200 anos de luta contra o arbítrio. Professor Marco Antônio Vila, depois da Constituição Cidadã de 88, nós vivemos, o Brasil vive uma democracia plena? Essa é uma ótima questão. Eu acho que instituições criadas pela Constituição de 1988 foram muito boas. Eu acho que de todas as Constituições Brasileiras é a melhor disparada. É o momento em que o indivíduo pode se contrapor ao Estado. Sempre no Brasil o Estado foi muito forte e a sociedade muito frágil. Então nós temos um momento em que tem todas as condições de construir democracia. Os postulados à Constituição são perfeitos. A grande questão é como eles são colocados em prática. Então hoje nós temos um Executivo que tudo manda, tudo faz. O Legislativo que basta ter maiorias, na maior parte das vezes, compradas pelo Executivo. Isso em todas as esferas, municipal, estadual e principalmente no Congresso Nacional. Portanto, o Executivo fortíssimo. O Legislativo é uma extensão do Executivo. E um Judiciário que não cumpre suas atribuições constitucionais. A começar pelos tribunais superiores, pelo STF e pelo STJ. Em suma, dizer aqui, dar uma visão outra vez, cito o exemplo de Poliana, que nós vivemos em um Estado plenamente democrático, não é verdade. Não é verdade que basta assistir um telejornal, basta abrir um jornal, uma revista, que a gente vê inúmeras injustiças, não produzidas normalmente pela sociedade, mas pelo mau funcionamento das instituições democráticas do Estado brasileiro. Agora, e essa ideia desse partido novo, o PSD, de uma nova Constituição para o Brasil? O Brasil precisa? Não, claro que não. Isso é uma bobagem, pantagruélica, apresentada de que é necessário alterar a Constituição, uma nova Constituição. Nova Constituição hoje é golpe. Ou seja, a gente tem direitos sociais importantíssimos garantidos pela Constituição de 1988, alguns deles que sequer foram implementados até hoje. Por outro lado, há sempre um fantasma que ronda a América Latina e o Brasil, que é o fantasma do autoritarismo. O desejo, por exemplo, de uma reeleição permanente. E o governo, por exemplo, hoje tem quase que 80% do Congresso Nacional. É bom lembrar que a oposição mais frágil na América do Sul provente é brasileira, numericamente falando. Portanto, propor isso é uma enorme bobagem. A Constituição já teve 67 emendas. Hoje, tramita no Congresso Nacional 200 propostas de emenda constitucional. As mais absurdas, até o direito à felicidade, está sendo proposto pela Constituição, o que é uma bobagem bem brasileira. Portanto, eu acho que essa é uma questão que não se coloca. O que se coloca, sim, é implementar efetivamente a Constituição. Muito obrigada, professor Marco Antônio Vila. Uma boa noite. Boa noite. Eu agradeço seu convite.